Acho que não vai chegar no Poder Judiciário. Eu já estive conversando com os integrantes da Força Tarefa. O que eles dizem é o seguinte. Os próprios advogados dos colaboradores não querem que os seus clientes falem sobre os juízes. Porque fala sobre os juízes, os juízes ficam e o advogado se inutiliza. Porque o juiz nunca mais perdoa. E existe o espírito de corpo. Então o advogado não quer que haja denúncia. Sem a denúncia fica difícil. Fica muito difícil. É muito difícil punir juiz. Não é fácil. Eu era magistrada de carreira, era uma ministra, estava na corrigidoria. Eu sofri horrores. Eu para fazer uma investigação financeira de desembargador, quase fui crucificada. Mas eu fazia inspeção, cabe ao imposto de renda. Aqui a gente não entrega não, mas tem de entregar. 48 horas entregar o imposto de renda. Imposto de renda. Pega aí essa declaração do imposto de renda. Pegava o auditor da receita que acompanhava a inspeção. Ele, num instante, patrimônio é descoberto. O que ganha não dá para ter esse patrimônio. Pronto. 10 dias para explicar. Casou com mulher rica, tirou na loteria, e qualquer outra coisa. E tem... Não, não explicavam. Ora, o que não se explica no patrimônio, vem de onde? Caiu do céu? Vamos investigar. Sabe o que é que os meus colegas do CNJ diziam? É inconstitucional investigar juiz. Então...